Como você pode observar, eu já parti o meu cabelo. A minha franja, ela tá aqui, ela tá bem crescida. Tô deixando meu cabelo crescer, então, minha franja, ela tá assim. Pega só a parte da franja. Ó, na ponta, viu? Tem que puxar bem pra você poder ver. Igualar, né? Ó. Viu?